Chamo-me Cláudio Antônio da Silva Romal, sou informático em redes de comunicação, designer e também apresentador na rádio. Comecei na rádio desde 2006, mas o projeto da rádio iniciou desde 2005. É um projeto pensado pela Rede Nacional das Associações Juministas, que teve essa ideia de criar uma rádio que ajudasse a comunidade a desenvolver e os jovens, sobretudo, para criarem as ocupações e que possam ajudar o país a crescer mais. No início, começou a trabalhar com tech, cassete. Tudo era manual, notícias escritas pelos papéis. Havia só um computador que colocávamos músicas. Começou com 17 jovens, título voluntários. Atualmente temos mais de 27 funcionários. Iniciámos com um projeto chamado InfoJove, aí com os jovens, onde também eu fiz parte, os jovens que decidiram colocar a rádio na internet. E foi um sucesso porque há anos, há anos, mas desde a independência, creio que os imigrantes guineenses nunca tiveram oportunidade de ouvir o som que sai da Guiné-Bissau pelo mundo. A importância da rádio como meio de comunicação na Guiné-Bissau é além daquilo que podemos imaginar. Porque a rádio trouxe a inovação, chega onde a televisão não chega. E nas informações que nós fazemos aqui, além de notícias, temos programas sociais. Por exemplo, o programa de Áspera, um programa que liga a Guiné-Bissau e os filhos da Guiné que não estão a viver na Guiné-Bissau. O programa de Saúde sensibiliza as pessoas, mostra as pessoas os métodos para a prevenção, ao invés de esperar para depois remediar. Trazemos médicos e também especialistas que possam dar os seus contributos e com conhecimentos para que todos que estão nas tabancas, nas zonas mais longíguas da cidade, para que possam saber o que podem fazer com a vida. E também temos teatro radiofónico que trazemos aqui, que foi um sucesso até agora. Teatro que traz histórias reais e transformando-nos em contos, assim para pessoas poderem também ficar mais interativo com aquilo que estão a ouvir. Quando eu trouxe no meu programa, Netos de Bandim, era aqui na rua e não havia passagem na estrada. Tudo fechava porque todo mundo venha e outros ficavam em cima da árvore, assim para assistir aquilo que era teatro na rádio e também frizz na rádio. Promovemos bastante. Hoje em dia ouvimos artistas que estão a fazer sucesso no mundo, começaram aqui na rádio. Bom, a nossa participação no projeto Proteja, através da incubadora Engin, foi um milagre, diria eu, porque nunca tivemos essa oportunidade de participar num dos projetos como estes. Temos agora gerador de 15 cavaetes a partir do projeto Engin e temos plataforma digital que todos fazem aí. Anúncios publicitários, interatividade com os ouvintes, vídeos, notícias atualizadas a minutos e tudo. Isso para ajudar com a rádio. Como sabemos que todos nós aqui trabalhamos a título voluntário. Os jovens não esperem pelo governo. Criem os vossos projetos e façam estes projetos andarem. E é isso que eu peço aos jovens, sobretudo jovens da Guiné-Bissau, que lutem fora dos seus próprios futuros. Rádio Jovem Bissau, em 102.8 FM, na Guiné-Bissau, e www.radiojovem.info. Juntos, espalhamos a nossa arte por toda a parte.